E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje vamos estar olhando aí como adicionar o Banco do Brasil na conta Paypal. Confesso pra vocês que eu também tive imensa dificuldade, eu desisti, fui de novo, fui de novo, até que eu vi onde estava o erro. Eu estava colocando Banco do Brasil S.A. Só que o que vocês vão fazer, vocês vão, assim que vocês colocarem o B, vai aparecer Banco ABC Brasil S.A. E vai ser esse que vocês vão escolher, tá bom? Assim que vocês escolherem esse, já vai aparecer o número de encaminhamento, aí vocês precisam aí ver se é a conta corrente ou poupança, e só colocar os dados aí, tá bom? Da sua conta e da sua agência, que vocês vão ver que vai dar certinho, gente. Tenta aí, que vocês vão ver que vai ser sucesso. Aí depois...